Do lado de lá, a coisa tá feia Do lado de cá, eu creio que tá bom, foi bom Do lado de lá, você só leva a feia Do lado de cá, tá tudo, é que eu sei que lá Do lado de lá, você é carinho Do lado de cá, tá sobrando paixão Do lado de lá, não tem coração, espinho Do lado de cá, recebeu meu coração Do lado de cá, só tem que ir te ver Do lado de lá, você só leva a feia Do lado de lá, não tem coração, espinho Do lado de cá, o amor não faz o fim Do lado de lá, você só desce de vir pra cá Eu creio que tá bom, eu creio que tá bom e não falar Agora é a hora de você ser mais feliz Você tá com o seu, é que eu sempre quis Do lado de lá, você só desce de vir pra cá Eu creio que tá bom, eu creio que tá bom e não falar Agora é a hora de você ser mais feliz, você perde o rio do que eu sempre quis Do lado de lá, a coisa tá feia, do lado de cá, tem três cabos de mão Do lado de lá, a coisa tá feia, do lado de cá